Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta sexta-feira. O governador Romeu Zema pediu durante o pronunciamento virtual que a população redobre os cuidados na prevenção ao coronavírus e reforçou que o recorde, infelizmente, foi batido anteontem com 35 óbitos e ontem a segunda pior com 33 óbitos. Até o momento, Minas Gerais é o estado com o segundo menor índice de óbitos atrás do Mato Grosso do Sul. Segundo o governador, a situação tem se deteriorado e ficado cada dia mais preocupante. Há exatamente um mês, o estado tinha 7% das unidades de UTI ocupadas por pacientes de Covid-19. Hoje é o dobro. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em alta, cotado a R$ 5,32, variação positiva de 2,10%. O euro também fechou de em alta, cotado a R$ 6,02, variação positiva de 2,40%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho